Que lua Ó, tu já viu minha Camille com ataque speed Tô fazendo muita rosca, não faço nenhuma rosca não Não vi, é boa Vai me carregar Eu fui testar hoje Velho, eu fui fazer uma troca nível 1 Com o NAR, eu dei tipo Ele me deu 2 hits, eu dei 6 nele, tá ligado Então só me carregar, é isso que tá dizendo Carapai, Camille eu não perco não, nunca perdi de Camille Pergunta aí pro teu chat aí se alguém já me viu perder de Camille Ahn Nightblue é double face Ele sempre fala que é um Open book Ah tá, ele sempre fala que é open book Na stream, mas ele mostrou Olá, 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 olá Ahn, não velho Ele morreu pra... Ih, esse aí veio comigo Ô PRZ Sabia que se eu estivesse gravando Eu ia falar pro pessoal Dá uma passada no link do Kabum Que tem aqui na descrição E no link da Nef, sabia? Ah é? Se você usar o código Zé, você ganha 5% de desconto Na compra de qualquer periférico E Zé, meu celular Caraca, sério? 300 mil reais de qualquer hardware Com exceção De placa de vídeo E processador Porque lá Tá em promoção Aí não vai Cupom em cima de promoção Caralho Mas é, mas só se eu estivesse gravando É só, mas se eu estivesse gravando Você não vai falar isso, né? Não, não Não vai falar que é a loja mais em conta, não, né? Por que não? Não, que isso A entrega mais rápida do Brasil Não Entrega ninja? Não, não Só quando você gravar você fala isso, né? Entendi Beleza Então tudo bem, Zé Caraca, o Urgot deve estar roubado mesmo Com esse talento, velho Que o cara tá Talento não Essa massa Sim Mas é Ele perde poder de tanque, né? É, mas ainda assim Deixa o pessoal só por ser ele Ah, e ele jogou mal O que foi? Mais um passo pela marcha do progresso Ele já tinha usado o W Para farmar, tá ligado? Tipo, eu acho que ele farmou um mini Nossa, e a Lego já ficou pra mim Aí é o meu Vamos ver se esse Se esse filho vai gankar aqui Algum dia Acho que dá pra tentar dar uma virada dele Isso aí Na doida Ih, não Já falou o Flash Blade Já Eu ia falar o Flash Blade Flash Lane já tá na missão Meu Deus Não sou first Como second e third Três min de jogo O Batman morreu três vezes Já Falou DK Bom jogo aí Espera a S Que vai no vídeo Pra ver a comparação de vídeo Depois eu faço isso Caraca, maluco Me deu um insta-re ali Deu nem tempo Que eu ativar melhor Deus céu Senhor E o Fiddle tá farmando ainda Ele é um Fiddle, rapaz Não, o Malphite me ajudou GG Puxou o Wave da miss Cadê a Babel? Estou sempre contra a faculdade Véio Não precisa passar no Flash não Fingir inocência consome tanto tempo Deixa eu de bala Gastou o Flash Pra não gastar o Q de novo Pra poder fazer alguma coisa Contra ela Você tá usando falta lembra? Trovão Trovão Mano O Zed tá ridículo Com essa merda Trovão? O que? Eu saí 0-4 da lane Mas terminei o jogo 9-4 Sei lá, velho Eu fui no mid Dei uma ult Um Q, um W O cara morreu É que você faz o Trovão E depois ainda faz o Faz aquele negócio Que dá letalidade Quando você dá um avanço Acabou, velho Sério Tá dando muito dano Olha só o TP aqui já Aham Ai, Rogério TPs é um mid TPs é um mid TPs é um mid E aí, Drunkirino, bom? O Zed tá gravando Tá sim, velho Por que você tá rindo? Você acha que minhas gravações Não são legais? Não, é por conta do Bagulho da Kabum Não, não tô Ele não tá fazendo stream Mas ele tá gravando Não, não tô gravando Tem que gravar uns vídeos Tô gravando as ranqueolas Pra ela postar a noite Hoje, ontem saiu o vídeo Que eu deixei o PRD lá Que ele me xingou E eu falei Quase deixa ele morrer Tensou que ver o desespero Da Khan ontem Só saiu aquele ontem? É, pô Aí hoje saiu outro Depois saiu outro Entendeu Eu não consegui subir o vídeo Entendeu Vai, farma, farma, filho Vai Ó o fight aqui no mid Caraca, ele tem um bom controle Da passiva dele É? 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 Eu acho que eu ganho a troca Atenção, isso foi coisa importante Zé Foi mal Ah, tá Desculpa De nada Não vem De nada Entendi Desculpa do nada Era por nada Era não tem problema Não sei Saiu um de nada aqui Mas Tudo bem O truque está em ser astuta Obrigado Tudo bem Todos temos limites Ainda funciona Mas Eu vi aquele vídeo Que trolei nada Para, velho Eu estava jogando um fino O cara me chamou de inútil Ué E eu ainda deixei ele sair vivo Eu devia ter deixado ele morrer mesmo Lembro de nada Se não É melhor não, né? O Jax na minha frente Ai meu Deus Dá minha ajuda Pelo amor de Deus Ele vai virar em mim Moralidade é uma Oh, mataram Finalmente Finalmente fizeram uma coisa Ah, não, eles estão com 12 kills, velho O Lucian GG o Lucian Só Só ele mesmo Bem Aí, viu? Tô falando Cadê esse Veio? Cadê esse Malfight, velho? Calma, ele tá farmando Ai, velho Pior que ainda Perca a troca Para esse Orgode, acredita? Sério? Sim Porque ele dá muito dano E eu não consigo matar o Midi também Se eu tiver com pouca vida Ele só me puxa, tá ligado? Uhum O bom é que eu jogo com ele Então, tipo Ela puxa muito o Blade Para o Blue, velho Ela tá de Gol Outra Catalyst E Blue, velho Ela só puxa a Wave Tô te carregando Rage Olha o que o Veiga Mandou pro Lucian Ele deve estar acertando Os stuns aí Só isso Que faz sentido Ih, ó O Fido Atrás O Fido O Fido O Fido O Fido O Fido Sem doble kill, tu viu? Ah, tá ali. Tá aqui, tá aqui. Ah, não vai dar. Tem um minion ali. Ele vai ter TP, velho. Não sei se vale a pena bater na cintura. Não! Agora não vai mesmo. Essa mina tá muito ricoada, velho. Resetou o meu kill, mas não peguei o minion. Adoro isso. Assim que é bom. Caraca, eu ia fazer Tiamat, mas não vou, velho. Fazer 30 primeiro. Ah, não. Vou fazer Tiamat. Ui, cacete. O base. Ai, não foi Tiamat. Oh, tamo bem, hein. Vamos de leve. Só acho que o maluco não sabe ultar de Orgot. Ele podia ter ultado antes. Ele tinha me matado. Tinha ele e Malphite perto de mim. Ia dar fera ainda. Ele tentou ultar pra me finalizar, tá ligado? Tipo, jogar skill por último. Aí deu pra sair no flash. Se ele vem, se ele usar skill no começo, quando ele me acerta o E. Tipo, eu já tinha tomado dano suficiente pra ele puxar depois. Por causa do Malphite. Uhum. Devia estar sem mano, mas ela tem TP. Malphite vai fechar minha ward aqui. Eu vou ir por trás dele. Não se você morrer ou matar primeiro, hein. É, não se você morrer primeiro. Você pega ele ainda. Acho que não, hein. Não, pega sim, pega sim. Não tem mais de ir. Vai pra cima. Tem sim. Não tem? Não? O que? Como ele... Ele sobe, eu dei um passo pra trás, Zé. Vai que dá tempo da assistência. Entendi. A maior chance dele correr era pra baixo. Não do lado de um Minion sem vida. Ai, que vacilo, velho. Na real, velho, vou fazer essa... Soladinho. Agora eu vi seu nome ali em cima, Zé. Ah, é claro. Ih, aí. Avançou minha lane todinha, filho. Ué, a torre ia levar. Pô, mas é isso. Agora só precisa dar o TP, ó. Fiz uma boa ação. Eu vou dar TP que eu vou esperar o pago agora. Vou dar TP aqui, ó. Por isso, não tem que sair. Dá TP aqui atrás, claro. Ainda vou comprar minha coisa antes. Sei lá, os noé que arregaram aí. Aí trollaram, hein, velho. Yep. Nossa, trollaram demais agora. Usei a MC, filho. Eu entendi. Você foi e eles voltaram. Eles voltaram, tipo. Acho que ele queria executar a torre. Eu sei, mas tinha um Minion pra fazer o pezinho pra mim, tá ligado? Não fazia sentido aquilo. Isso que eu quis dizer. Aí. Dei aquele TP gostoso. O Lep ficaria orgulhoso de mim. O Lep, é. Nossa, velho. Nada a ver, velho. Tipo, Malfit tinha acabado de tomar o stun do Vega. E tinha ele, a Nami e o Jin lá atrás, lutando, tá ligado? Tipo, matar a Nami e depois sair, fazer o dragão. Depois, se desse e rolar a sua treta, matava o restante. Mas tudo bem. Joguei pra mim a base lá. Tem que lembrar que esse jogo é você sozinho. Pode crer. Mas é, mas é. Tipo, assim, você tem que... Tipo, você consegue... Você tem que pensar. Vai dar merda e eu vou ter que fazer sozinho. Isso daí é a famosa Camila do Zé? Sim. Camilão do Zé. Formosíssimo. Eu quase ganhei um X1 com ela, pô. Ai, Jesus. Agora vai ser o celular de novo. Sem chance de ganhar isso aí, velho. Dá não. É muito dano baseado na arma. Mas se a ult dele não fosse tão roubada, eu até riscava, tá ligado? Acho que quando você pegar lá e fechiu, até rola. E essas missões precisam ser reprimidas. E essa build aí? A build é diversão, né? Aquela isso é... Diamante. Diamantina. Tem mais daqui? Ah, que eu saiba não. Vou chegar de flash de uso. Não vai, não. Deixa. Pela prescrição. Não respondeu, eu peguei. Eu não ligo. Uh, aí é... Nem mesmo... É... CBLOL. Profile of Death. Bora, Flido. Oh, Flido. Aí não. Aí não, Flido Sticks. Que o bicho não dá dano a mim? Ah, só que nojento, velho. Pegou a minha coisa toda. Bora. Oh, você quer pegar uma kill aqui em cima? Tá fácil. Quero pegar o blue primeiro. Depois pegar o blue a gente pode até ver isso aí. Pela tecnologia. Não controla o ar de guerra. Paciência não é uma questão. Ela é a... Mano do céu. Que campeão. Bora jogar com ele. O problema é que assim, eu só me laço nesse jogo por causa disso, velho. Cuidado. Não, tô saindo pra colocar. Eu pego um campeão, por exemplo, Urgot. Joguei com ele. Eles me pagam para encontrar problemas. Quatro. Resetou meu o quê? Aí, tipo, começa a jogar com ele, pega o Maestria 7, eu canso de jogar, tá ligado? Aí, tipo, começa a perder de novo, fica o tempo mudar de campeão. Olha a merda isso. Ah, não, me passou pelo místico, tava indo direção ao top. Toma cuidado. Só se tiver um dive aqui, mas acho que não vai rolar, não. O cara tava dando o dele, mas ele já veio. Eu queria dar o win nela agora, só que sem chance. Sério que eu tomei esses low ainda? Caraca, ele já voltou no TP já? Tu matou ele? Não. Ah, ele quer a kill. Eu tô com 1.3 de ouro pra gastar. Ah, Fiddle. Aí, Fiddle, Stig. É Ranked no meu game, é Ranked. Ei, a pink ali, ei, cacete de pink. A gente inverte o... Não, eu não aguento esse cara aí nem ferrando, Zé. Não, ai, oxe. Ele tá na sanadismo mesmo. Eu tenho que gastar meu gold, velho. 1.700 de ouro pra gastar aqui. Ah, você quer que eu suba? Eu subo. É isso? Pode ser. Não, eu só preciso isso, porque ela não tá deixando eu dar B, tá ligado? Ah, tá, tá. Eu preciso base também, agora que eu vi. Uma profissional é definida pela precisão. Não, se bem que eu preciso de dinheiro. Ah, tem um Vega farmando minha lane, velho. Sempre atento para o chá. Chegou no mid lane que praticamente só aceita. Oh, TP, TP mig. Como assim? Ah, tá, entendi, agora. Tá aqui, ó. Tá aqui. É. Se quiser passar no TP, mas não sei se vale. Goi não dá, mano. Quer que eu dê TP? Acho que vai ter que ser. Não, eles vão arregar, Goi. Ah, agora eu já cheguei. Dá pra matar ainda, dá pra matar ainda. Ah, tem aqui. Ah, tem aqui. Dragão Massa, não, deles. Dá pra continuar. Acho que não tenho conseguido com chance aqui, não. Vamos afastar aqui. É que a nível só tem que aceitar, tem que ficar farmando. Ela não tem que vir pra cima de mim. Por conta do fio, tá ligado? Olha o ataque de Deus, Melo. 2,20, só uma trend. Doente demais. Opa. Olha aqui o papacapim dos meus sonhos. Se falar que não é muita melodia isso aqui. Ai, acabou a minha coisa. Nossa, demorei muito pra dar o tiro. E aí, senhor rouba sonhos, vamos ver. Quem deu flash? Nami. Beleza, vamos levar esse mid. Ah, esquece. Nívia. Quer matar ela? Dá pra matar. Não, pera. Deixa eu roubar esse bloco. Quer esse bloco aqui? Pode pegar. Queria até que ela, mas não vale a pena ainda ter aí, não. Ela tá chegando aí, tá? Toma cuidado. Meu Deus, eu dei flash. Aí, ele tá jogando bem. É, eu falei por favor e apertei sim, eu enter. Tudo bem, jogadores ruins fazem isso mesmo. Eu faço direto. Ah, eu ia fazer minha botinha de CDR mesmo, querendo saber. Fazer arma ou não. Joga uma de Z, joga depois, igual eu jogar de Z. Mano. Se infeliz não... Tá estacando o quê, pô? Tá estacando o quê? Tô falando com o W, assim, imbecil, velho. Tá estacando o W, Dom. Nossa, que raiva disso, velho. Você sola ele. Não, sola não. Só assim. Eu não sei o que você ult faz direito. Minha ult, basicamente, o pulo me deixa invulnerável e ali abro o FC ali no meio, tá legal? Sim, mas você não ganha nenhum bônus pra isso? Tipo, bônus de dano, defesa, nada? Não, não, não. Só prende mesmo? Só prende, dá dano, eu acho. Não sei, preciso de muito mais dano. Ah, não, peraí. O inimigo preso, meu ataque dá dano adicional baseado na vida. Aí, manja do champion, hein? É que eu nunca preciso lutar, não. Eu só uso pra prender mesmo. Não preciso fazer mais que isso, não. Entendi. Falar que eu não joguei bem, mentiu, hein? E aí, curti minha caminha em ataque speed? Pô, sabe o que eu fiz hoje? René Cretão, velho. De novo? É. Só que eu nunca consigo ganhar com a René Cretão, porque meu time sempre fez, não consigo cincar, tá ligado? Mas é muito divertido, velho. Tu entra, dá um E, um W, um Q, no ataque base, o cara morre. Só que você... Meu Deus, eu quero me matar, velho. Tu falou Barney bola, velho. Mas é, eu consegui jogar umas duas ontem. Beleza, entendeu? Entendi, entendi. Ih, o cara desceu ali, ó. Quer dar roaming igual a mim? Ih, essa nível aqui. Bora, vai crescer nela? Vai, vai na fé. Tu vai ficar onde eu quero que fique. Tu vai ficar onde eu quero que fique. Achei que é, achei que o Luciano ia fazer mais nada. Aí, pescou. É muito gostoso fazer isso, né? Deu flash pra frente, deu flash reto, né, velho? É muito gostoso fazer isso, velho. Já pescou alguém de Urgoge, não? Não. É muito bom, velho. O cara na minha... Quer matar um Min? Ah, esquece, tem uma Nami aqui. Eu vou. E o Malphite. Aí eu não vou mais, não. Aí eu não vou, não, também. Aí eu tô de boa. É melhor que eu vou na base gastar o ouro que eu consegui agora, rapaz. Se bem que a Nami tá por aqui, não tá? Ela tá aqui. Ah, não. Droga, me deu a cara aí. Na hora que eu deu, é. Eu ia tentar ir no escuro. Eu acho que tem um Ard aqui, não tem? Eu não sei. Acho que não. Eu matei a Nami também. Vou com o Ard agora. Louco. Tu vai ficar onde eu quero que tu fiques. Quer dizer, você vai abrir a live de PUBG de hoje? Tô perguntando ali no chat. Não sei, não sei, não sei. A Nami morou no mídia agora. Morou no mídia agora. Eu não tenho como... Tipo, é porque geralmente quando eu abro a live de noite, velho, eu fico até muito tarde. Aí fica sem stream de manhã. Eu não gravo vídeo no programa. Não faço mais nada da vida. E aí eu tenho que, ao menos, né, ter um pouco de... Faz o... Faz a stream um pouco mais cedo. Fica um pouco mais cedo, ela. Não, não é isso. É porque eu fico jogando até 3, 4 da manhã. Eita, fala. Acaba ela mais cedo. Mas não é a stream. É o jogo mesmo. Tá? Para de jogar mais cedo. Eu só dei... É, é eu. Então. Ontem eu fiz isso. Parei duas horas. Geralmente eu paro... A gente tava parando 4, 5 da manhã, pô. Ó como vai, Vhagar. Ó, posso ficar no split ou você quer que eu entre aí? Vamos pro mesmo atom. Fica no split. Fica no split. Tá esperando o ult do Fiddle. Mas o Fiddle não ultou. Tá, tá todo mundo aí, né? E não, foi o TP aqui. Foi o TP aqui. Acho que é o Urgot. O Urgot. É, eu tô... Eu segurei aqui, eles desceram. Saiu todo mundo aqui, só ficou nível. Rock and... Rock and... Sou chamada a fazer o que você quer ir. Boa. Ai, é o Malfit. Caraca, o Fiddle não ultou muito bem, velho. O meu Blue já vai voltar. Como tá Fakul, velho, tá de boa. Que música é essa? Tem em cima do meu webcam, cara. Sério, esse Fiddle, esse Vhagar, velho. Olha, ele tem 70 de farm. Eu cheguei lá em 40 e esse farm foi no mid. Roubou? Roubou. Aí é um KS desgraçado, né, velho? Eu acho que a Nami deu flash, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu deu flash. Porque ela tava atrás do Malfit, de repente ela tava na frente do Malfit. Quem? A Nami. Olha, você não me engane. Eu tenho quase certeza que eu deu flash, eu não te confirmo. Não me engane, hein. Listo. Ah, pegou. Que? Aí é man. Mil rende. Aí, ó. Ladrãozinho ali. Ah, esse aí tudo bem. Esse aí tudo bem. Esse aí nós deixa que o Zé que trollou agora. Que trollou? Eu tô com 10 kills, eu quero mais não, pô. Trollou? Tu tá com quantas kills? 5. Meu Deus do céu. Mas quantas vezes eu morri? Nem uma e você. Quem é lendário aí? Quem é lenda? Isso é liga das lendas. É liga dos Zermsons. Lendário é um S5 aqui? Eu acho que eu também tô. Lendários são 8, filho. É? Tô jogando Pokémon, rapaz? Caraca, esse bicho tá tankando, hein. Se falar que não passei lá, a navalha é pernuda. Mentiu. Notícia de última hora. A navalha pernuda ataca novamente. Diz que eu tô com 3k pra gastar agora. Fazer um cutelo. E aí, Tracioli. Vamos pizza do que, velho? Fazer uns onis também. Uma playlist eu tenho de banho. Eu tenho uma playlist. Eu escuto ela todo dia, tá ligado? A mesma playlist? Aí, gosta mesmo da música. A ordem existe por minha causa. O tronco está em ser astuta. Posso continuar a bot? Ou você quer que eu suba pra gente fazer o barão? Meu Deus, tá batendo papo aí, ó. O privilégio deve ser preservado a todo custo. O que você quer fazer, irmão? Sabendo que o Zé foi escolhido pra disputar o All-Star, você tá ligado? Só que eu recusei. Eu recusei. Falei, não, deixa os meninos brincar. Você ia acabar com o jogo, né? Faker, quem? Ah, eu gostei do Engage, Zé. Não, que Engage, filho. Eu tava usando pra sair. Uh, aí é meio parede. Me salvou, viu? Tirou o time. Caraca, velho. Tô 10, 13 barra 2. E o nojento ainda tá me zoando. Eu vou roubar umas kills tudo. E, ó, vou roubar a fire. Aham, dá isso. Bora matar? Ahn... Não, não. Eu tenho zone. É que o Malfight sempre tá aqui, velho. Quis que a Iraia tem skill de AP, é way ult. Nossa, o Borda de Char de Calabresa. Ele deve ser bom, velho. Galera querendo a Borda da Gold, eu só tenho a Borda de Catupiry. Pô, a dele é melhor. A Borda de Calabresa. Nossa, e vocês tomaram Engage. Morre não, tá? Eu vou farmar aqui. Eu tô tankando aqui pro cara. Salvei o Lúcio. Double kill, double kill. Ah, pinga mesmo. É. Pode interrogar isso aí, vai também. O Lúcio tomou Engage, o Malfight. Ele é um Lúcio. Só preciso de tempo. A palavra certa conta mais profundamente. Ah, três. Três e um B. E o Jin aqui? Ei, Jin! Aê, não. Nossa, quase que eu fui. Ei, Jinzão. Subindo. E deu flash, né? Ou não? Deu, né? Caraca, vai mudar esse negócio. Ah, meu Deus. Caraca, da próxima vez. Eu... Na real, ainda não acostumei com esse negócio de zone. Não é zone, é esse cronômetro aqui, pra GA, por exemplo, tá ligado? Que, espírito usado? É, não, não precisava, mas tipo, eu não uso, tá ligado? Eu faço item pra poder fechar o outro, mas não uso porque não tem costume jogar com o campeão AD que faz isso, tá ligado? Entendeu. Eu lembro até, mas eu achei meio bossa só as uma vez. O semblante? Dança da morte, não. Os caras tão todos fracos lá. Acho que sim. Mas eu troco depois. Tô fortinho, tô de boa. Mas que chato, velho. Que pariu. Ele tá trollando desde o começo do jogo, a gente tá quietinho aqui. Sim, sim, sim. Deixa ele. No final do game, só aquele report e torcer pra Watt fazer o concurso. A gente sabe que não vai acontecer nada mais. Aí, ó. E aí, ó. Vou explitar bot em... tem o Drago Para os problemas de poder eu sou da solução Nossa vou matar essa nome Você estará bem onde eu vier Essa é a felicidade Fiquei só esperando o fio de ultar Ai ai veio um pneu junto Rapaz o pneu foi baritone Você é doido Fiquei só esperando o fio de ultar Ai cacete Ele não luta Se ele tivesse ultado em cima do seu GA a gente matava todo mundo Era uma luta nossa Se tiver Ward dá para dar 3 Agora é Baron deles eu acho Foi mal Tem muito que fazer agora Não, não, só dele Acho que ele não vai ter BUSH para fazer aquilo não Ah não Ah bom Você não consegue tirar o Lúcia não Não, não, não Dez segundinhos quando eu desfigurar eu chegava Tem chance Noooosss Ai tamo bem Se quiser entrar eu tenho TP Vai Já matei a Name Não, to chegando Vai vou neles Tô chegando Tô chegando para acabar Esse? Esse foi escolhido Não faz Não faz Não faz Só porque apareceu nisso Invencível Paciência não é uma Ela é a Uma profissional é dividida pela presença Eu não vou base Parece que esqueci um pedaço Cara, tão tretando até agora viado Buxate? Pelo Céu Caraca Ahn, vou farmar top, tá? Tá, tá, de vips Ahn Ali, ali ainda o Z foi pego e tal Mas a gente ganhava aquela fight Era só o fio do hotelutado ali Não tinha segredo não No tempo da GA do Z Tipo, ele carregava o ult A gente chegava lá, eu, ele De ult e o Z renascendo Na GA com instante Eu também não sei como perderam Ele roubou no W, eu acho Não, foi no Q Foi no Q? Pior ainda Foi no Q, acredita que foi no Q? Caraca Eu acho que eu sou desse cara, velho O cara só corre Ó, tem um nome aqui ó, acho que são dois aqui Três, três Três top, tá de boa pra mim Ahn Não me desceu Mal ficha ainda tá por aqui Deve fazer um 2-2, não dá? Hummm, dá, dá Tô ficando mid, escalpando o bot Tá, aqui é 1.000 Ahn Eu falei o B, não me dei boa Tô não dando engage no bot Tão tentando Desceu, desceu, desceu o Urgosh mid Ahn, ahn Nivea e Urgosh tão aqui Já recuei Tem três aqui, quase levei o mid Um hit level Três top Beleza Beleza Acho que sim também Meu nível tá no mid Acho que sim Negociei minha alma por progresso Eles não levaram Acho que eu vou B, velho Tão com 2.500 pra gastar Yup Deveu Minha paciência se esgotou Tem mais de aqui, né? Levou o mid aqui Consegue pegar o top aí, né? Acho que eu derrubo até a torre É só ignorar ele Beleza Deixa eu derrubar Deixa eu derrubar aqui Queria que Vegas creia essa pink Quase derrubei Quase derrubei Eu levo o top então Segue o top aí Pro mg nossa Grosseiria deve ser Erradicada 1 gg agora Filô tem ult Tô chegando ainda Worth Aí a Nivea é salvadora Aí virou level também Aí eu não posso falar mais nada Caraca A Nivea me salvou Lindo agora Tô em cooldown tudo Vamos voltar Eu mato ele com dois Q Acho que qualquer um dele Menos o Urgot É mal fixo Ó dragão Dez segundos Acho que eu falo qualquer um deles Solat Convindo Ah tá É eu explodo o Jin Tá bem graça A Nami também Eu olho pra ela Já era A Nivea ali Farmando o bot Parece que esqueci um pedaço Onde é que eu vou fazer Onde é que eu vou fazer A BASE A BASE Não tem nem o que fazer na BASE Vai ter o full build já Comprar a Elixir não é ela? O progresso é feito pela tecnologia Não controlado por ela Volto a minha agenda Uhum Fazer um rabadão Ainda com problema de FES Cara, quando eu jogo muito ele começa a ficar FES do lado Depois de um tempo Eu pensei, acho que tá ficando ruim mesmo Acho que acabou o jogo agora Acabou Ou não, o Lucian Conseguiu morrer Mas tem a gente Eu tinha parado de jogar LOL, tinha parado de fazer stream Olha PRZ, se eu fosse finalizar um vídeo Se eu fosse finalizar um jogo agora Eu falaria pra galera fazer o que? Curtir, deixar o like, se inscrever no canal Caso não seja inscrito Se passar na Twitch do PRZ pra ver ele jogando quando ele tiver Porque pra gente ver, né cara? Tô carregando esses otários aí, ó Que otário, esse otário aqui, ó Dá uma passada na minha stream Aqui, deixar um follow O link tá aqui embaixo Deixa o follow Pá, Schneider Tá na página do meu namorado Exatamente O link tá aqui também O que mais? Só isso Então tá bom Beleza galera Até a próxima Um beijo na tetinha Um beijo no coração Um churro pra você não só na tua canela Fui Fui Fui